Olá meus amores, tudo beleza com vocês? Hoje eu vim gravar mais um vídeo aqui pro canal E o vídeo de hoje é sobre presente criativo Faz muito tempo que eu não gravo vídeo de presentes criativos pra vocês Mas acontece que é porque dá muito trabalho e eu tô um pouco sem tempo Como vocês sabem eu casei faz alguns meses só, acho que uns 3, 4 meses Então o que que acontece? Tá muito corrido Mas hoje finalmente eu vim trazer presentes criativos pra vocês E hoje eu vou mostrar pra vocês como fazer Essa caixa aqui ó Essa caixa aqui é uma caixa explosiva que eu dei pro meu marido quando a gente namorava Quando a gente fez algum tempo de namoro eu não lembro Ou foi no dia do aniversário que eu também não lembro Mas assim, eu dei pra ele tá E eu fiz um vídeo mostrando, pra quem não viu o vídeo eu vou deixar aqui passando Mostrando todos os presentes que eu já dei pra ele Então muitas pessoas comentaram lá e também em outras das minhas redes sociais Queriam muito saber como fazer essa caixinha Então gente, esse vídeo vai ser pra mostrar como fazer essa caixinha, tá? Mas lembrando que aqui no canal, antes do dia 12 de junho, que é o dia dos namorados Eu vou fazer 12 DIs, tá? Pra vocês se inspirarem, fazer pro namorado, namorada de vocês, não sei Mas assim, pra vocês, marido, noivo, se inspirem mesmo, façam mesmo E até pra outras pessoas também, caso vocês queiram fazer antecedente dia dos namorados, aniversário, essas coisas Então eu vou fazer 12 DIs, tá? Mostrando como fazer 12 presentes criativos para o dia dos namorados Eu vou começar agora, por conta que meu tempo tá muito corrido Eu tô quase sem tempo pra gravar vídeo Eu tô numa correria só, cuidando das coisas e tudo mais Então, é um pouco complicado, pra mim tá sendo um pouco complicado gravar Mas aí, eu vou gravar esses 12 DIs Aproveitar que meu tempo deu uma liberada Eu vou gravar esses 12 DIs De como fazer 12 presentes criativos antes do dia 12 de junho E eu espero que vocês gostem Se vocês gostam de vídeo assim, vocês já deem like Não esquece de clicar aqui embaixo Clica aqui, tá? Se inscreve aqui no canal Comenta aqui o que é que você achou E se você não quer perder o DIs dessa caixinha maravilhosa aqui Continua assistindo o vídeo, é isso Beijo Tchau 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 Então, gente, como eu havia falado pra vocês, nós vamos fazer a caixa explosiva. E pra fazer a nossa caixa explosiva, nós vamos precisar de régua, tesoura, lápis daquele de escrever mesmo, normalmente, borracha, cola, cola branca pra papel, essa daqui custou R$7,90, eu paguei R$7,90 nela e eu acho que é super econômico, porque como eu vou fazer muitos presentes criativos, eu vou ter bastante. Vou utilizar essa cola de silicone aqui, mas não é necessário que vocês tenham, tá? É porque normalmente eu não utilizo muito a cola branca, eu prefiro utilizar a de silicone pela resistência, mas aí não é necessário, a cola branca também cola. Pra decorar a nossa caixa, eu vou utilizar fotos, algumas fotinhas. Essas fotos aqui são bem antigas, de quando a gente namorava, acho que de uns 3, 4 anos atrás, de uns 3, 2 anos atrás. Então, assim, elas são bem antiguinhas, mas não deu tempo de eu revelar fotos novas da gente, pra poder fazer a caixinha. Então, eu resolvi fazer com essas mesmo. Fotos. Vamos precisar de fita, fita de cetim, tá? Eu peguei 2 metros de fita vermelha e 2 metros de fita branca, mas normalmente não vamos usar isso tudo. Caneta, canetas pra decorar, tá? Da cor que você quiser, do seu gosto. Eu peguei essa prateada, essa dourada aqui, que eu acho lindo. Vermelho e preto. Eu achei que o azul não ia combinar muito aqui. Vamos precisar de um furador. Esse furador, quando a gente fura, ele fica o formato de um coraçãozinho, então é super mais prático, pra não ficar fazendo na tesoura normal. Então, já sai perfeitinho, tá? Eu paguei nesse furador 8,50. Eu paguei nesse furador, então foi super bom, tá? E vamos precisar de canetas... Como é? Hidropor. Eu não sei como é que se chama aí na sua cidade, mas aqui é hidropor. É aquelas canetinhas de álcool, ou de água, não sei. Deixa eu pegar uma aqui pra mostrar pra vocês. Ó, essas canetinhas assim, escolares mesmo. Vamos precisar de canetinhas. Ao seu gosto, também se você não for usar, também não precisa. Pra fazer a base na nossa caixa, nós vamos precisar de papel cartão. Eu escolhi na cor vermelha, tá? Mas você pode escolher a cor que você quiser aí. Vamos usar também cartolina. Eu escolhi cartolina colorida. Então, aqui ela é assim, ó. Muito fofa. E aqui ela fica assim. Também escolhi desse aqui. Que serve pra decorar como pra fazer a caixinha, tá? Aí aqui ele é assim, e aqui ele é assim. É uma decoração... É uma cartolina muito linda. E várias estão, você também pode escolher. Então, o que que acontece? Eu paguei R$1,20 em cada folha dessa. Eu não achei caro, mas também não achei tão barato, né? Porque eu comprei bastante. Mas assim, eu paguei R$1,20 em cada folha. E é isso. Vamos lá para o vídeo. Então, o que é que nós vamos fazer? Eu peguei aqui o papel cartão, ó. Pra fazer a nossa base da nossa caixa. E agora nós vamos cortar um pedaço desse papel, medindo 30 por 30. 30 de comprimento por 30 de altura. Para fazer a nossa base da nossa caixa. Se você quiser maior, você vai aumentando, tá? Os centímetros. Eu vou ficar nessa numeração meio. Ficou assim a nossa base da nossa caixa. Medindo 30 centímetros de largura por 30 de altura. A base da nossa caixa está basicamente pronta. É só montar. Então, a gente reserva. E agora nós vamos fazer aquela partezinha de dentro que fica logo em seguida da base da caixa. Nós vamos cortar ela medindo 29,5 por 29,5, tá? Sempre um centímetro a menos. 29,5 por 29,5. Então, nós vamos medir 29,5 por 29,5 por 29,5 por 29,5 por 29,5 por 29,5 por 30. Ficou assim, essa base aqui ó, medindo 29,5 x 29,5 e a gente reserva também. Agora com a nossa outra base, o que nós vamos fazer? Nós vamos cortar um pedaço medinho Prontinho, fizemos a nossa outra base medindo 29,5 x 29 E agora nós vamos fazer a base da nossa tampa E vai medir 30,5 x 30,5 Nossa tampa ó, medindo 30,5 x 30,5 Aí a gente vamos reservar E agora vamos pegar a nossa base de novo E vamos fazer algumas marcações nela Então nós vamos medir aqui E vamos fazer marcações de 10 em 10 Fazendo um formato de cruz Então vamos lá Primeiro nós vamos medir assim Assim ó, 10 10, 10 E aí E aí E aí E aí E aí E aí E agora aqui Nós vamos marcar também Dez Dez Vamos descer aqui E aí Eu marquei certinho Não Aqui ó Dez E dez Deixa eu aproximar um pouco mais Aí aqui ó Prontinho Depois de ter feito isso O que é que nós vamos fazer? Vamos passar Um traço E um formato de cruz Nas nossas marcações Vamos Prontinho, e cada quadradinho ficou medindo 10 por 10, 10 de altura por 10 de largura, tá? Fizemos a nossa base, então nós vamos reservar aqui e vamos fazer a nossa parte de dentro. Que vai ser essa aqui. Aí, aqui no caso, medindo 29,5 por 29,5, vai ser 9,5 de altura por 9,5 de largura, os nossos quadradinhos. Então, vamos lá. 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 Prontinho, agora vamos passar o traço nas nossas marcações. Prontinho, agora vamos passar o traço. Prontinho, agora vamos passar. Prontinho, agora vamos passar. E aí, vamos ficar cada quadradinho medindo 9,5 por 9,5. Em seguida, temos esse aqui, que é 29 por 29. Então, cada quadradinho vai medir 9 por 9. Vamos fazer a mesma marcação. E aí, vamos passar. E aí, vamos passar. Prontinho, agora é só passar reta. Da mesma forma que foi com os outros. E aí, vamos passar. Prontinho, cada quadradinho medindo 9 por 9. Deixa eu ver aqui se dá pra vocês verem a listra, ó. Quase não dá pra ver, tá? Mas tem aqui, ó, em formato de cruz. Cada quadradinho medindo 9 por 9. E agora, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos pegar a nossa base. Vamos. A base tá assim, ó. Assim, em formato. Vamos dobrar todas as abas, onde tiver listra, a gente dobra, tá? Agora seria ideal você dobrar com a régua assim, ó. Pra que não fique errado, nem prontinho. Assim. E aí, você vai dobrando. Eu vou dobrar toda a minha e já eu mostro pra vocês como é que ficou. Então, vocês vão dobrando assim, ó. Eu vou dobrar e mostro pra vocês. Então, gente, depois de eu dobrar, ó, todas as abas da minha caixa. Aí, eu cortei o papelzinho medindo 10 por 10, que é o tamanho do quadradinho, ó. Fica passando só algumas bordinhas, mas aí não tem problema, ó. Aí, o que é que vai acontecer? Eu vou pegar... Eu vou pegar esse papelzinho. Vou dobrar ele assim. Assim, ó. Vou dobrar o papelzinho assim. Eu vou dobrar ele assim. Ponta com a ponta daqui, ó. Vai ficar no formato de triângulo. Ó. Papelzinho. Com a tesoura, eu vou vir aqui nessa pontinha e fazer um formato de coração. Vai ficar assim. Ó. Daí, eu vou colocar aqui, ó. Na pontinha da minha caixa. Vocês podem deixar aproximar um pouco mais. Daí, ó, ele vai ficar aqui, ó. Na pontinha da minha caixa. Da abinha. E eu vou vir com o lápis. E vou... Contornar aqui. E vou fazer isso em todos os lados. Vou fazer isso em todos os lados. Vou fazer isso em todos os lados. E já, já eu mostro pra vocês. Prontinho, gente. Eu fiz aqui, ó. Nos meus quatro lados. Deixa eu ver, dá pra vocês verem. Deixa eu focar aqui. Aí, o que que acontece? Ficou na bordinha e eu desci o formato do coração assim. Assim, ó. E agora, da mesma forma, eu vou fazer nesse aqui. Só descer o formato do coração. Assim. Aí, aqui, o que que eu vou fazer? Eu vou dobrar assim. Tá vendo pra vocês verem? Deixa eu vir pra cá. Eu vou dobrar aqui ao meio, ó. O coração aqui no meio. Eu vou focar aqui. Assim, ó. Pra ficar assim. Aí, agora, eu só vou contornar os corações. Eu vou contornar aqui e já já mostro pra vocês. Então, gente. A minha base ficou assim, ó. Fecho aqui. Fecho aqui, fecho aqui, fecho aqui. Então, a minha base, ela ficou assim. E agora, vamos para a segunda parte. Vamos reservar a base, que já tá pronta. Vamos para. Então, gente. Vamos começar por essa parte. Eu comecei. Tchau. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto